Cidade de São Paulo começa a vacinar contra Covid gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades de 18 a 29 anos. Grávidas e puérperas acima de 18 anos sem doenças pré-existentes serão imunizadas com doses da Pfizer e Coronavac, grupo é estimado em 100 mil pessoas. A Prefeitura de São Paulo vai começar a vacinar contra a Covid-19 grávidas e puérperas, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, acima de 18 anos sem comorbidades nesta segunda-feira, 7, antes, eram imunizadas somente grávidas e puérperas com doenças pré-existentes definidas pelo Plano Nacional de Imunização, PNI. Além disso, também começam a ser imunizados nesta segunda-feira as pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente beneficiários do BPC, e idade entre 18 a 29 anos na capital, este público é estimado em 550 mil pessoas em todo o estado. Segundo o prefeito da capital, Ricardo Nunes, MDB, a vacinação de gestantes e puérperas será feita apenas mediante a apresentação de um relatório médico. Para essa situação é necessário que a gestante tenha uma indicação médica, que o médico ateste que ela deva tomar essa vacina, disse Nunes. A prescrição médica deve ser apresentada nas unidades de saúde, assim como um comprovante de residência, as gestantes e as puérperas serão imunizadas com doses de Pfizer e Coronavac, já que a AstraZeneca não é recomendada para o grupo. Segundo a administração municipal, a estimativa é a de que 100 mil gestantes e puérperas sejam imunizadas na capital. Além da cidade de São Paulo, os municípios de Campinas e São Bernardo do Campo também iniciam a imunização das gestantes e puérperas sem doenças pré-existentes nesta segunda. O restante do estado, segundo anunciou o governador João Doria, vai imunizar este grupo a partir de 10 de junho. Nesta segunda, 7 também serão imunizadas contra a Covid-19 as mães com comorbidades e que amamentam bebês de até um ano na capital paulista. Para a vacinação, as mães deverão apresentar certidão de nascimento da criança, que terá de ser entregue junto com o atestado de comorbidade. A imunização começará com os lotes recém-chegados das vacinas AstraZeneca e Pfizer, até que novas doses de Coronavac também estejam disponíveis. As vacinas que são administradas nas lactantes não têm nenhum tipo de restrição, diferentemente do que nós tínhamos para gestantes e puérperas, explicou Edson Aparecido, secretário municipal da saúde. De acordo com o secretário, a estimativa é de que haja 28 mil lactantes com crianças de até um ano na capital paulista. Os critérios de comorbidade seguidos tanto pela Prefeitura de São Paulo, quanto pelo governo do estado, foram definidos pelo Ministério da Saúde. Legenda Adriana Zanotto